Eu Bebo e Choro E deixou as suas lembranças E feriu meu pobre coração A vida não tem dessas coisas Tudo que fiz foi por você Por isso quando eu bebo e choro É de vontade de te ver Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro E choro com vontade de te ver É de vontade de você Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro Choro com vontade de te ver É de vontade de você Foi como um piscar de olhos Você parte feito um furacão E deixou as suas lembranças E feriu meu pobre coração A vida não tem dessas coisas Tudo que fiz foi por você Por isso quando eu bebo e choro É de vontade de te ver Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro E Choro com vontade de te ver É de vontade de você Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro Choro com vontade de te ver É de vontade de você Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro E Choro com vontade de te ver É de vontade de você Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro com vontade de te ver É de vontade de você É de vontade de você Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro